Hey, censuradas! A pedido de alguns inscritos, hoje nós vamos falar de um tema novo aqui no canal, Animes Yuri, que pra quem não sabe, são aqueles desenhos animados produzidos no Japão que possuem temática lésbica. Se você ficou curiosa com esse novo tema, já deixe seu like e vem comigo! A primeira dica que eu vou falar aqui, com certeza muitos de vocês já viram, principalmente a galera dos anos 90 como eu, e talvez vocês nem tenham percebido que tinha casal lésbico. Se trata de um dos maiores clássicos da história dos animes, e já teve cenas LGBT censuradas por toda a América. Se você pensou em Sailor Moon, acertou em She-Yo. O desenho acompanha a história de um grupo de garotas adolescentes que ganha poderes divinos contra as trevas, virando assim super heroínas destinadas a salvar o mundo. A melhor parte de Sailor Moon é que representava a diversidade entre seus personagens de todos os níveis, fosse herói, vilão, protagonista ou coadjuvante. Seja lésbica, gay, trans, genderfluid, dentre outros. Mas hoje eu vou falar especificamente da história de Sailor Urano e Sailor Netuno, também conhecidas como Haruka e Mishiro, respectivamente. A Mishiro é uma garota tímida que sempre anda isolada e é um prodígio na música e na arte. Ela recebe visões sobre um possível apocalipse e descobre que é uma Sailor, ou seja, uma guerreira, e que a sua parceira de luta é nada mais nada menos do que uma menina por quem ela está fascinada há bastante tempo. Já a Haruka tem um estilo mais masculino ou andrógino. Inclusive, muita gente confunde ela com um menino. Ela tem o cabelo curto e trabalha com corrida de carros. Elas começam a combater o mal junto a outras garotas do grupo da Sailor Moon e aos poucos a gente vai vendo como uma é apaixonada pela outra e como elas fariam de tudo uma pela outra. Em certo momento, a Mishiro conta pra Haruka sobre essas visões que ela teve e se declara, fala todos os sentimentos dela pela Haruka. E assim elas se tornam companheiras pra vida, seja no amor ou na guerra. Elas chegam até a formar uma família com mais outras duas personagens. Uma é outra garota da idade delas e a outra é uma criança, de quem elas três cuidam juntas. Ou seja, uma família bem diferente da tradicional brasileira, né? Na versão japonesa de Sailor Moon, as duas eram claramente tratadas como amantes, mas quando foi trazido aqui pro Brasil ou pra outros países da América, elas foram tratadas como primas. Até onde eu sei, não houve nenhuma cena explícita entre as duas. Inclusive, por isso, a relação delas, a relação amorosa, muitas vezes é passada despercebida pelas crianças. Mas, se vocês reassistirem hoje em dia, vai ver como fica claro o romance entre elas. Apesar de que o único beijo que aconteceu entre as duas foi em um musical chamado Sarah Mill. Isso até é uma curiosidade. Sailor Moon é tão amada pelos fãs que já virou peça de teatro, musical, live action, filme animado e até mesmo muitas fanfics. Olha, gente, já teve de tudo. Ah, e só a nível de informação, esse anime é, na verdade, uma adaptação de um mangá de mesmo nome. Que é uma história em quadrinhos, né? Que surgiu entre 1991 e 1992. Foi anunciado que no início desse ano, ela voltaria a ser reexibida na TV aberta e em alta definição. E que, a depender da aceitação do público, eles exibiriam também a última versão, a versão mais recente, chamada Sailor Moon Crystal. Já deve até estar rolando isso. Então, se alguém souber qual canal, onde é que isso está acontecendo, deixa aqui nos comentários pra galera assistir, tá bom? Tchau. 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 Música A próxima dica também é de um anime que eu assisti há muitos anos atrás chamado Strawberry Panic. Ele tem 26 episódios e gira em torno da vida das adolescentes que frequentam uma das três escolas filiadas. Miator, Spica e Lilin, que são internados. Ou seja, as meninas não só estudam, como também moram lá. Para fazer uma analogia com uma série que eu falo muito aqui no canal, eu diria que Strawberry Panic é o Dead World dos animes. Porque elas vivem em uma espécie de paraíso lésbico cercado de garotas LGBTs. A personagem principal é a Oinagisa, que é uma menina meio atrapalhada e bem inocente, que foi transferida de uma escola, sem ser uma dessas três, para o quarto ano da Miyato. Logo que ela chega na escola, totalmente perdida e desorientada, ela se esbarra na Shizuma, que é a Etoare. Alguém que tem uma função muito importante na escola. E mais pra frente, elas se tornarão o casal principal do desenho, mas não antes sem passar por vários obstáculos. Inclusive relacionados ao passado da Shizuma, que mudou totalmente quem ela era. Essa história terá um triângulo amoroso com a melhor amiga e colega de quarto de Inagisa, a Tamal. Uma garota doce, que tem uma paixão platônica pela amiga, e é uma das preferidas para virar a próxima Etoare. Outro casal lésbico é Yaya e Hickory, que também vão passar por momentos bem complicados, por conta de uma terceira pessoa que vai ficar entre elas. Eu gostei muito de Strawberry Panic, porque ele tem uma atmosfera bem suave, é um romance bem gostoso de você assistir e acompanhar. E o mistério em torno da Etoare te prende a cada episódio, sabe? Além das várias aventuras e paixões vividas pelas garotas das três escolas. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram algum desses animes, e se vocês querem que eu continue com esse tema, traga mais animes pra cá, ou se não interessa pra vocês. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque temos vídeos novos três vezes por semana, toda semana, sem falta. Me segue no Instagram que tá aqui na tela e comenta lá na minha última foto falando que vocês vieram aqui pelo YouTube, tá bom? Assim eu vou poder conhecer vocês um pouquinho melhor pelo Instagram. Um beijo e até logo!